Ah, mas está do outro lado da parede Comparei essa aula de Astronomia Esse pirraço aí, se eu tiver oportunidade Vou mandar uma vada quedavra nele Deixa quieto, deixa ele Cadê esse papel? Era para ser um pergaminho, né? Eu vejo o barulho da identificação dele, mas ele não aparece Opa, estou aqui mesmo Eu acho que estamos chegando Vamos subir de novo Toma a subida Acho que é mais para cá Caraca, a torre de Astronomia é maior nele Espera aí Eu não me lembro de ter vindo aqui Nossa, ela precisa Vamos lá, fantasma O que é isso? É só para girar Tem que esperar a aula começar Depende da viagem, né? Vamos iniciar a minha cara Vamos iniciar a missão E a sua carta é o dragão Isso é empolgante, eu acho Talvez você tenha uma aventura no futuro Jogando tarô Jogando tarô ali Senhoras Ah, professora Chá Astronomia não é adivinhação Professora Chá Não encontrarão mistérios do universo Nas palmas de suas mãos Nem no fundo da xícara de chá Pena que o céu é nebuloso para sonhadores Se quiserem se dedicar a uma observação persistente e minuciosa Talvez vocês consigam vislumbrar Com isso em mente, peguem seus telescópios Hoje vamos à plataforma de observação Caramba, que doido Tá meio frio ali, né? Vamos mandar um fogo ali para esquentar Ainda não tem o céu Não pode ser a pessoa nova para sempre, sabia? Pode usar o do Sr. Takar É, vamos comprar um telescópio Lá em Hogsmeade Ei, eu posso ajustar isso para você? Não, não, ajuste o foco sem ajuda Relaxa aqui Tá comigo, tá com Deus Girou para lá Ok E agora? Espero que todos dediquem suas horas além da aula Para observar as estrelas Ficou claro? Mas professora, está muito frio O frio não impediu os grandes observadores do passado Basta olhar para os mapas de astronomia Que ergueram pelas terras altas De onde observaram Eles usavam casaco As mesmas estrelas acima de nós Ficou claro? Ficou claro? Dispensados Tem uma missão secundária aqui nessa aula de astronomia também Ah, oi! Sou Amity Nos conhecemos na aula de astronomia Ah, eu lembro do Amity Fico feliz em informar que ainda não houve nenhuma explosão nessa classe Ah Olá Amity Bom ver você de novo Ouvi a professora Chá dizer que você não tem um telescópio Tem um de reserva que você pode usar até o fim das aulas É muita gentileza sua Amity Tem certeza que não vai precisar dele? Tenho sim É o meu antigo Finalmente consegui comprar o novo Celestia Contemplor Já ouvi falar dele, não? É claro que sim Claro que não É o melhor instrumento pessoal para observar as estrelas Mas o meu modelo antigo não está tão ruim Lente de duende, encantamentos de primeira linha É triste pensar que está só juntando poeira É, eu... não agradeço Amity Não foi nada Enfim, o telescópio está na dispensa logo abaixo de nós Não tem como errar Eu... preciso terminar uma leitura lá embaixo Pode me encontrar lá depois e... leva o telescópio Preciso conversar com você sobre um assunto Todo mundo tem um favor para pedir, né? Ah, bom... vamos ver sim, então É o telescópio velho dele? Parece que não veio em folha E se tem mais alguma coisa aqui... opa É... só os negócios para girar mesmo Ah... uma noite impecável para observar as estrelas Não vamos desperditar Vamos lá, tem que encontrar Amity na plataforma inferior Tá aqui A noite perfeita para... Trouxe o telescópio É melhor do que eu esperava Eu nunca ofereceria a alguém que também admira as estrelas Um lunascópio de segunda mão Mas... tem mais uma coisa Tá bom? O que que é? Lembra dos mapas de astronomia de que a Shai estava falando? Eu estou estudando um pouco sobre eles E parece que tem um deles aqui em Hogwarts Acredito que podemos usá-lo para encontrar constelações escondidas E precisa de alguém para te ajudar a achar Isso mesmo, o que me diz? Ninguém do clube de bexigas quer ir comigo Disseram que preferiam levar uma preparada de uma bexiga... Bem, são uns covardes Vamos enquanto as estrelas ainda estão brilhando Vou te mostrar como usar o telescópio quando chegarmos lá, prometo Nem precisa me convencer, vamos lá Brilhante, não vai se arrepender Vamos? Vamos É bom que é de noite Eu posso pegar a lua de semi-inviso se eu achar alguma, né? Esse aí é dos animais, né? Os cercados dos animais O mapa está em um muro do castelo Procure por uma plataforma de pedra que pareça fora do lugar Vamos saber assim que encontrarmos Hora de seguir... Dizem que os locais dos mapas foram marcados pelos centauros Para um ritual de observação de estrelas Centauros eu já encontrei alguns Ah, é bom ter companhia para observar as estrelas Que bom estar aqui De vez em quando faz bem sair da sala de aula Nem é tão assustador assim à noite Revele-o Não diga-se que é covarde Aqui vou eu Avançando Por que você não vai na frente? Já que você disse? Encontre um mapa de astronomia O que é isso? Que ar sinistro Algumas teias de aranha e poeira Nada com o que se preocupar Banheiro enjaulado Ah, é claro Só não está tão... limpo quanto eu pensei Achei que era uma escada Ah, é aqui Tem um negócio ali Deixa eu ver se tem mais... vamos para cá então Mas Teias, será que tem aranha se escondendo por aqui? Ah não, estamos muito perto da escola, Meet Acho que você devia fazer as ondas Vá em frente Ih, é um feitiço Namit, posso te perguntar uma coisa? Ah, sim, sem problemas Onde exatamente está esse mapa que estamos procurando? De acordo com o antigo registro que encontrei na biblioteca Pode estar em alguma parte da muralha do castelo Por que você é tão fascinado pelas estrelas? Acho que é porque há tanto o que aprender sobre elas Digo, há muito o que aprender sobre várias matérias Mas astronomia parece não ter limites Tem sempre algo novo a ser descoberto Estão sempre descobrindo novas luas e estrelas Aliás, não faz nem cinquenta anos que um planeta novo foi descoberto Na verdade, era só isso que eu queria saber Ah, pois bem, então Bom, então a gente encontrou alguma coisa que é parecida com o mapa Tchau 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 Tchau